Cascão e Cebolinha em... Pop Playtime Capítulo 3 Parte 3 Hulk e Hulk... Para! Lembre-se de quem você sempre foi! Um covarde? Um frouxo? Um Zé Ruela? Vila! Eu tenho a força! Hulk! Eu não protegi o meu amigo! O que aconteceu, Cebolinha? O Catnap levou meu amigo! Você tinha razão! Isso aqui não salve pra nada! Oh, maga! Ai! Misericórdia! Ticatinga! Me ajuda aqui, Cebolinha! Ele está atordoado! Não! Eu sou um fracassado! Tudo que eu faço dá errado! UGUI UGUI! Vem meu amigo! Vem participar da minha escola! Pra onde ele foi, Tio Olavo? Ele deve estar seguindo seus instintos! E seguindo a voz! Que voz? Não sabemos! Não sabemos! Mas ela vem da escola abandonada! O Catnap deve estar lá também! Viu, Cebolinha? Não precisa ficar assim! Já sabemos aonde ele está! A escola está trancada! Vocês vão precisar de uma chave! Ela está lá perto das estátuas! Acho melhor eles tomarem cuidado! Não esquece o like! Nossa! Que desânimo! Eu acho que está na hora do Cuequinha Man! Não vai ter mais Cuequinha! Fude a lasta pra cima! Ah! Ânimo! E se eu cantar uma musiquinha? Ah! Ah! Que delícia o verão! Cascão dá uma baixadinha! Faz pipi no chão! Pocalhão! Ah! 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 Acho que ele quer o Cuequinha! Tuh! 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 Esse é o meu garoto! Que emoção! Ele está de volta! Ai! Ah! Olha! As estátuas! A chave da escola deve estar ali! Eu acho que ele veio pra cá! Um ladrãozinho! Pegou minha capa e a cueca! A chave deve estar aqui em algum lugar! Ele levou foi solte! Caiu um cisco bem no meu olho! Uhum! Sei! A chave! Aparece! Seu covalde! Me ajuda aqui, Cascão! Mas ele é só um bebê! Mas ele é fulte! Ele está com a chave! Olha só a tampinha! Eu te dou a cueca e a capa! E você me dá a chave! Uma troca justa! Troca feio! Volta aqui, seu ladrãozinho! Hehehehehe! 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 Ah! Moleque! Pra onde ele foi? Deve ter colhido pra mamãe! Deve ter colhido pra mamãe! Deve ter colhido pra mamãe! Ah! Seu pego ele! Espera! Espera! Escuta! Escuta! Tá vindo dali! Ah! Você veio! Ah! Bófio! É você! Tá diferente! O Catnap! Soltou um gás em mim! E esse foi o resultado! Vão embora! Eles estão por toda parte! Eles estão por toda parte! Vamos logo! Acho que é uma boa hora pro Cuequinha Man! Eu não tenho mais cueca! Toma! Pega a minha! Oh! Abaga! Oh! Louco meu! Calma, Bófio! Calma! Eu sei como resolver isso! Vai embora! Antes que! Confia em mim! Cascão! Eu preciso do Estoula! Podigo! É o quê? Hahahaha! Sim! É hora dele brilhar! É hora de mofar! Cascão! 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 Não se preocupa amigo! Eu vou te trazer o normal! Olá! Meus amores! Querem fazer parte da minha escola? Continua!